Que tal ter alcance em seus movimentos e realizar plasticidade corporal em suas acrobacias, seja no solo ou seja no ar? Agora na dança, imagine só a sua qualidade fundida na flexibilidade. Como demonstrei entre eu e os meus alunos, você também é totalmente capaz. Mas basta buscar ir além no programa de treinamento que lhe traga, para obter a abertura zero autêntica. Ou seja, sem precisar que alguém te force ao extremo, você trabalhará sozinho por no mínimo 5 minutos ao dia sem aquecer o seu corpo com uma baita comunidade te amparando. E a hashtag Azera é minha, Azera é sua, Azera é nossa. Aquele abraço. Meus camaradas, como vão? Bom, a diferença de quem consegue obter a abertura zero daqueles que não conseguem, tá bom? Dito tudo isso, só quero avisar que nós estamos falando aqui para o Telegram e também para o canal do YouTube, tá ok gente? Então, essa gravação não é só por áudio, é por vídeo também, tá ok? O que eu quero dizer para vocês, gente? Nesta terça-feira, da manhã da terça-feira, do dia da gravação, eu mandei e disparei uma série de e-mails para os camaradas, que de uma certa forma já entregaram o seu contato para saber tudo sobre a abertura de pernas. Ainda mais sobre essa metodologia que eu trago, a abertura autêntica, sem aquecimento, com muito respeito e com uma eficiência gigantesca, tá? Mas a diferença de quem consegue obter a abertura zero, notavelmente, tá? O que eu observo, a única diferença, assim, gritante, é a tomada de ação. É a execução, é o propósito, como eu bati nessa tecla, né? Já há alguns dias e venho batendo nesse propósito. Gente, a área externa faz barulho mesmo, é caminhão, é criançada, é cachorro, e assim nós vamos continuando, tá? Pensa só, gente. Tudo que nós já realizamos nessa vida, não só para o aspecto da flexibilidade, não só para o aspecto da abertura de pernas, são decisões que tomamos, tá? Nós temos decisões que nós tomamos diariamente. Evidentemente, para quem dirige, eu vou dar um exemplo, até para cruzar, né, passar por um cruzamento, você toma uma decisão de entrar e cruzar aquele cruzamento, né? De dirigir, no caso. Só que isso, esse caso que eu estou dando um exemplo, dessa analogia do dirigir, ou de andar de bicicleta, para quem não dirige, né? Uma, lá atrás, você precisava fazer um grande esforço físico e mental de atenção para a execução. Vocês estão me entendendo? Para quem já sabe dirigir, nossa, no início, provavelmente você olhava até o pedal quando você ia pisar nele, você olhava para a marcha, quando ia trocar de marcha, você olhava para o volante, e aí tem a questão ali de você ver tudo que está na sua frente no para-brisa, tá? Ah, mas eu não dirijo. A bicicleta, eu uso o exemplo da bicicleta. Poxa, você, para pedalar, além de se equilibrar, você precisa olhar para frente, olhar para os manetes ali, né? Eu olhava para o pedal para saber se estava pisando direito. E hoje, quando você sabe, quando você tem autenticidade em dirigir, em pedalar, é natural, é autêntico. Você não olha, você só faz. Só que você continua tomando ação. Uma vez essa ação, essa decisão, ela foi muito bem trabalhada, ela foi muito bem pensada, ela foi muito bem tensionada. Hoje, é autêntico. E a diferença de quem consegue obter a abertura zero, é a mesma coisa, gente, agora falando da nossa realidade. É a mesma coisa, mestre, por quê? Porque você precisa tomar uma decisão, sabe? E as decisões que vocês fazem, é como se fosse uma aposta, né? Poxa, olha, eu me decidi casar com aquela mulher, para as mulheres agora. Para decidir casar com aquele homem. Ou independente do seu sexo, tá bom? Não vamos, como eu posso dizer, deixar tudo encaixotadinho, que não é bem por aí. O mundo eu super respeito, tá? Mas quando você toma uma decisão, é uma espécie de uma aposta. Você não toma uma decisão com medo de não dar certo. Você toma uma decisão querendo acertar. E as grandes decisões da vida, os grandes acertos da vida, as grandes experiências da vida, você teve o controle de decidir. E depois você olha para trás e fala, uau, ainda bem que eu fiz. E a diferença mesmo, de que consegue obter a abertura zero, é como eu disse na live de ontem. Você sobe a parede de esforço e você passa para o outro lado. Vai embora. Mestre, me conectei com o método zero, eu vou embora. É isso. Só que as pessoas, elas ficam buscando pretexto. Para talvez não passar para o outro lado do moro. Mestre, quanto tempo eu vou zerar minha abertura? Olha, meu camarada, é uma pergunta que eu recebo bastante e estou recebendo neste momento. Sendo bem íntegro para você, tá bom? O tempo depende da sua decisão diária, da sua bagagem de vida. Ah, mestre, mas eu ouvi dizer que tem fulanos que falam que em X números de dias ou de semanas eu consigo. Olha, meu camarada. Presta atenção, eu tenho alunos dentro do método zero que zerou, tá? Anota essa. Em menos de duas semanas. Em bem menos de duas semanas. Eu dei o exemplo na aula que está na página ali de venda, né? Por enquanto, eu vou deixar essa aula ainda lá na página de venda. Depois pode ser que eu mude, tá? Mas assistem a última aula do evento, do desafio. Eu dei o exemplo do Thiago Tafarel. Ele zerou bem menos. Uma semaninha ali ele zerou. É típico? Não. É fácil? Não. Mas tem camaradas que são pré-dispostos. Só que quando nós começamos a usar tempo, é o tempo da metodologia. Não se iluda. A minha metodologia, você vai passar por ela numa experiência de 150 dias dentro do método zero. Tem metodologia que é bizarro. Você vai ter muito menos. E você fala, ué, será que eu vou no compacto? Ou eu vou nessa metodologia do mestre pé de vento? Que ela é muito mais abrangente. Por experiência, meu camarada. Por eu trabalhar com uma diversidade gigantesca de pessoas, tá? De diversos âmbitos. Esportivo, sedentarismo, traumas. Ou seja, por diversas bagagens, eu preciso ter algo que abrace todos. Mas a diferença de quem consegue a abertura zero, quem toma a decisão de ir até a abertura zero. De executar. Ah, mas e aí o tempo, mestre? Acabei de te responder. Você vai encontrar. E eu sou preto no branco com você, tá? Preto no branco. Você vai encontrar pessoas que vai falar de tempo. Mas não é o tempo de se zerar. É o tempo de aplicar determinadas metodologias. A minha é por 150 dias. É cinco meses. Tá? Ou seja. Mestre, quer dizer que em cinco meses eu vou zerar? Também não é assim. Porque até o antes e o depois, quando eu mostro os meus antes e depois, observam. Muitas das vezes eu coloco lá antes, mês tal ou data tal. Depois, mês tal e data tal. E eu não tenho nada a esconder. Eu tenho transparência com vocês. Pra mim é uma alegria. Saber que vocês estão entrando no método zero, turma 11. Agora, em junho de 2022. E aí eu vou ter o prazer de falar bem assim, ó. Fulano entrou agora, olha o antes dele. De agora que entrou. E olha o depois. Não importa o tempo. Mas eu tô dois anos com você. Meu suporte é de dois anos. Meu suporte não dura só semanas, não. Meu suporte não dura poucos meses, não. Meu suporte dura dois anos. Você vai mapear em 150 dias e meu suporte dura dois anos. Mestre, mas e aí? E a minha garantia, gente? Se você não tiver resultado lá dentro. Se você não tiver satisfeito, você ativa a garantia condicional. Simples assim. Eu vou te ensinar por mais 150 dias em cima de você. Olho no olho. Tete a tete. Semanalmente. E se em mais 150 dias você não tiver resultado. Eu devolvo tua grana e tiro 500 reais do meu bolso. Preto no branco. Ninguém vai te oferecer isso. Ninguém vai te oferecer. Sabe por quê? As pessoas querem que você tenha pressa em pouco tempo. O que eu vou te ensinar é pra vida. O que eu vou te ensinar é um estilo de vida. Com muito respeito. Com muita consciência corporal. Só que a diferença de quem consegue obter a abertura zero. É a tomada de ação. Os meus alunos estão tendo a tomada de ação. E estão conquistando. Isso não significa que você vai entrar lá dentro. É pílula mágica. Não. Você precisa agir. É porque você entrou lá dentro que você precisa agir. E aí eu tô com você. Aí se você agir lá dentro. Eu garanto pra você. O tempo não é a questão. Não é o X da questão. Porque o que eu vou te ensinar é pra vida. Então você vai continuar fazendo pro resto da sua vida. Porque é uma delícia. Entende? Corpo parado atrofia. Então nós vamos girar os seus componentes. Os seus grupos musculares. Separadamente. Sempre ativo. Tá bom? Nós vamos focar separadamente. E aí meu camarada. É isso. Você precisa agir. E na minha opinião técnica. É agir o quanto antes. Tá bom? Porque se você quer ter abertura zero. Gente. É incrível. É incrível. Tá bom? Meus camaradas que entram lá. Eles não são uma pequena porcentagem que zera. É uma grande porcentagem que zera. E essa grande porcentagem que zera. É os camaradas que entram lá fazendo acontecer. Tá bom? Você precisa entrar e fazer acontecer. Se você tem uma predisposição a fazer acontecer. Eu tô com você. E o meu suporte. E o meu suporte. Ele é incrível. Não é uma equipe técnica que vai te olhar. Sou eu. Pessoalmente. E aí meu camarada. Eu te convido. Link abaixo. Porque a hashtag. A zero ela é minha. A zero. Ela pode ser sua. Mas dentro da nossa comunidade. A zero é nossa. Mal posso esperar. Pra te ver do outro lado. Na aula de boas-vindas. Do outro lado do muro. Na aula de boas-vindas. Com uma comunidade que já está incrível lá. Olha o Douglas aí acima. Já está lá na comunidade. Sensei. Jaiver. Vestre Sansão. Que mora em Dublin. Na Irlanda. Caterine. Que já está lá. João Lucas. Já está lá também. Nós temos muito camarada lá. E eu quero falar o seu nome. Eu quero falar. Fulano. Ou fulano. Estalar também. A hashtag. A zero é sua. Só depende de você. Link abaixo. Uou! Uou!